Terminou a primeira fase de vacinação da febre a fitose. Mais uma vez o Piauí não teve problema em ultrapassar a meta que vacinou mais de 1 milhão de bovinos e bubalinos. Foi uma campanha que o Piauí chegou a alcançar a meta, ultrapassou a meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, a meta de 90%. Nós atingimos índice superior a 90%. Portanto, estamos avançando na classificação sanitária com relação à doença. Esse trabalho é muito importante, o trabalho dos técnicos em agropecuária, dos fiscais agropecuários da ADAPE, em parceria com todos os produtores piauiense. São em torno de 77 mil produtores cadastrados na ADAPE com rebanhos bovino ou bubalino. Um rebanho estimado de 1 milhão 643 mil cabeças de gado, rebanho envolvido nessa etapa. Todo rebanho bovino de zero, de mamando a caducando, deve ser vacinado na etapa de maio. E nós chegamos a aproximadamente 1 milhão e 500 mil cabeças de gado vacinados. E mesmo com a extensa campanha, cerca de 140 mil animais não foram vacinados, equivalendo a 10 mil criadores que ainda precisam ir atrás dessa vacina. Nesse momento, os nossos técnicos e fiscais da ADAPE estão em campo fazendo a busca ativa aos criadores que ficaram inadimplentes por não vacinar ou por não declarar. Então, aquele que deixou de vacinar, ele é autuado pelos nossos fiscais, ele é multado e é autorizado a ele adquirir a vacina. Tendo em vista que a ADAPE também fiscaliza as revendas de vacina e como encerrou o período, nós trabalhamos com prazos, com metas e prazos. Como o período da vacina encerrou, as revendas somente podem comercializar com autorização emitida pela ADAPE. Então, a ADAPE está emitindo essas autorizações para aqueles criadores que deixaram de adquirir a vacina nas revendas fiscalizadas, cadastradas e fiscalizadas pela ADAPE no período estipulado, ou seja, maio e junho. E os nossos técnicos e fiscais estão também fazendo acompanhamento em loco nas fazendas daqueles animais que ficaram sem vacinar exatamente para comprovar que o criador realizou a vacinação dos seus animais. Com o selo do Estado Livre da Febre Aftosa desde 2014, o Piauí caminha agora para outra conquista, a de livre da doença sem vacinação. Mas, para isso, é preciso que os criadores continuem conscientes da importância dessa vacina. É importante frisar e reforçar a necessidade do criador continuar vacinando seus animais bovinos e bubalinos contra a febre aftosa, sempre nos meses de maio e no mês de novembro. Eu gostaria de reforçar a todos os criadores que na primeira etapa todos os bovinos devem ser vacinados e na segunda etapa, que ocorrerá em novembro, portanto, na próxima etapa, os criadores devem vacinar somente os animais de até 24 meses de idade, ou seja, animais abaixo de dois anos de idade. Então, isso já é o início da retirada da vacina, em que o Piauí pretende, tem como meta, conforme determina o plano estratégico do Programa de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa, do Ministério da Agricultura, a meta é para que o Piauí possa retirar essa vacina de febre aftosa no ano de 2020, em meados de 2020, mais precisamente em junho de 2020.